Quando criei coragem para olhar o meu interior, descobri que a vaidade, o orgulho e o egoísmo ainda governam e atordoam a paz que também mora dentro de mim. Descobri ainda que sou cego da beleza infinita, cego do tesouro da caridade que faz tantos corações harmoniosos e divinos. Eu ainda valorizo as paixões, as ilusões e quase tudo que é transitório. Que adianta eu ganhar o mundo e perder a alma? Vou meditar. Vou construir em mim um ser novo. Sem medos, sem rancores, sem mágoas. Um ser honesto. Sereno, rogarei a Deus forças para iluminar minha alma muito debilitada de conhecimentos e que ainda se melindra facilmente. Briga, perde o sono. Se altera, sofre por antecipação. Eu preciso investir no amor. Eu preciso mudar minha vida. Vou ser feliz porque depois de muitas observações começo a perceber que eu sou filho da bondade herdeiro do universo. Eu sou luz. Eu sou luz. Amém